Vem ser um homem diferenciado Ele é do povo, ele veio de baixo Tá do lado certo, tá com o Bolsonaro Bora pra frente, bora Parnamirim Ele é o prefeito pra você e pra mim Essa lata é o prefeito pra resolver É o 22 que tá pronto pra vencer O homem tá que tá, tá que tá disparado Ninguém segura ele, a gente tá do seu lado Essa lata é o prefeito pra resolver É o 22 que tá pronto pra vencer O homem tá que tá, tá que tá disparado Ninguém segura ele, a gente tá do seu lado Agora a nova onda é verde e amarela Deus me livre dessa turma da esquerda Ninguém merece andar pra trás com elas Bora pra frente, bora Parnamirim Deus me livre dessa Essa lata é o prefeito pra resolver É o 22 que tá pronto pra vencer O homem tá que tá, tá que tá disparado Ninguém segura ele, a gente tá do seu lado Essa lata é o prefeito pra resolver É o 22 que tá pronto pra vencer O homem tá que tá, tá que tá disparado Vem me segurar ele, a gente tá do seu lado